E aí galera, canal da WSERIE GAMES, LOCK aqui na voz pra vocês galera, dessa vez pra darmos continuidade aí a nossa semana gratuita aqui no canal, galera, semana gratuita é a semana aqui no canal onde eu trago jogos que são completamente gratuitos pra todo mundo pegar e jogar agora no Playstation 4 e no Playstation 5, galera, são jogos grátis, são jogos bacanas, são jogos bacanas, são jogos dando troféus, beleza galera, e eu vou trazer essas informações aqui pra vocês, então se vocês gostarem do vídeo já deixa aquele like, se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos, compartilha esse vídeo com a gente, todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação, muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, galera, eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, o canal cresce imensamente, graças a cada um de vocês, um salve muito especial às novas inscritas que estão chegando, muito obrigado por se inscreverem no canal pra acreditar no meu trabalho, ativem todos vocês o sininho das notificações pra não perderem nada, então sem mais delongas, cara, bora pro vídeo! É isso aí, galera, é isso aí, jogo grátis pra todo mundo no Playstation 4 e no Playstation 5, galera, é jogo grátis, é jogo bonito, é jogo bacana, é jogo completo, galera, é jogo dando troféus e dessa vez nós temos o jogo Crossout, galera, Crossout, pra quem não sabe, é um jogo pra todos aqueles que são fãs de Vigilante 8, galera, é aquele jogo onde você vai pegar o seu carro, vai montar com diversas armas, diversas armaduras, você vai escolher todos os equipamentos que vão fazer o seu carro pra transformar ele numa verdadeira arma de destruição, galera, é um jogo completamente inspirado em Vigilante 8 do Playstation 1 e também em Mad Max, galera, com aquele tipo de mapa desolado, onde você vai ter guerras, vai lutar, é completamente gratuito pra todo mundo poder pegar e jogar no Playstation 4 e no Playstation 5, galera, é um jogo simplesmente fantástico e espetacular, galera, eu não vejo um jogo melhor pra encerrarmos a nossa semana gratuita do que o jogo Crossout, galera, se você gosta de jogo, gosta de destruição, gosta de luta, guerra, pancadaria, pipoco, Crossout é o jogo pra vocês, então corram lá agora mesmo e aproveitem o jogo Crossout. Então é isso aí, galera, corram lá agora mesmo, aproveitem o jogo Crossout, eu sei que é um jogo que não vai agradar a todos, mas é um jogo legal, um jogo divertido, que se vocês derem uma chance, vocês vão curtir demais, galera, beleza? Corram lá e aproveitem agora mesmo o jogo Crossout. Então é isso, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, lembrando aí, galera, que você é do tamanho do seu sonho, você é o único representante do seu sonho na Terra, galera, então corra atrás do que você quer, corra atrás dos seus objetivos, lute, vença, conquiste e lembre-se sempre que o seu futuro está sendo escrito hoje. Um grande abraço a todos, beleza? Falou, até!